A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho um canal de Youtube . . . . . . A CIDADE NO BRASIL você está tendo um bom dia, certo? você está tendo um bom dia com a M-SAM, você tem que ser meu canal de YouTube, meu irmão oh, é um love say hi to my followers, meu irmão say hi from sweden from sweden, sim, sim